Oi, eu sou a Stephanie do Xenoeli e hoje eu vou fazer a tag Confissões de Botê E são, eu não sei quantas perguntas, mas vamos começar Qual estilo de maquiagem você mais gosta? É, eu sou até que básica eu acho com maquiagem, porque tirando batom, que eu gosto de usar Batom super forte, com as cores mais malucas, do vinho super escuro, ao laranja, rosa Sei lá, só um azul e verde eu acho, o resto eu uso de todo Mas no geral, assim, a maquiagem toda, ela nunca é muito pesada Eu não gosto de maquiagem pesada, eu não gosto de olho, não que olho escuro, eu gosto Mas eu não gosto, nem sei fazer, nem tenho vontade de fazer aquelas maquiagens com muita coisa Tipo, cinco sombras, aí um degradê, aí você pega o papel e faz Não é muito o meu estilo, então eu não curto muito Eu gosto mais de coisas fáceis, rápidas, que dão super resultados e dão muito trabalho Então eu gosto de muito brilho, gosto de usar, tipo, iluminador no olho, que é o que eu tô fazendo hoje Tipo, eu gosto dessas coisas mais simples, assim, sem muito linha de lado Qual o seu estilo de perfume preferido? Eu gosto muito de perfume, eu tenho uma coleção bem grande E eu acho que o meu estilo de perfume preferido é um pouco mais floral, com, tipo, flores brancas e tal E alguns, bem assim, eu não sei explicar Bem assim, eu não sei explicar Que sejam diferentes Eu gosto de perfume masculino e mulher, assim, que eu acho que não tem nada a ver Qualquer um pode usar com o avião O meu perfume preferido, por exemplo, ele é uma nota só E ele fica diferente em cada pessoa Que é o eccentric molecule Acho que é assim que fala É uma nota só Mas ele não é muito floral Na verdade ele é... Nossa, eu não faço a menor ideia Não sei nem explicar Como que é o cheiro dele Mas ele é bem diferente E... Eu não gosto de perfume doce O único perfume doce que eu gosto é o Prada Candy E eu uso muito de vez em quando Porque tem caramelo, então é bem doce Cítricos de vez em quando E eu gosto mais dos orientais, assim, pra noite Eu gosto de perfume que seja um pouco mais marcante Mas não doce Quais cuidados com a pele, corpo, cabelo e unha Você não abre mão nunca É... Bom, cuidados com a pele Eu sou viciada Eu amo produto de cuidados com a pele Eu tenho muitos e eu gosto mais, acho que, do que maquiagem É... E o cuidado com a pele que eu não abro mão nunca é pra ser hidratante Eu uso muito hidratante É... Antes de dormir e antes de, tipo, fazer a maquiagem do dia a dia Eu não sei viver sem hidratante Eu acho que a minha pele precisa Acho que qualquer pele precisa de hidratante Ela precisa se manter hidratada Para se manter bela Com o corpo Com o corpo é hidratante também Porque eu já contei em algum lugar em vídeo Hoje, sei lá Que eu tive uma reação alérgica Quando eu fui a última vez pra Paris Não desce muita outra E... E eu fiquei muito, muito, muito... Minha pele ficou muito ressecada Foi horrível E desde então eu nunca mais deixei de usar hidratante O que eu tô gostando muito é usar hidratante no banho Porque daí já... Tipo, se você usar com pressa Ou com preguiça No calor Nossa, tava muito calor aqui Aí você passava hidratante E ficava todo melequente Era horrível E o hidratante do banho não deixava isso E hidratava E eu adorei Cabelo Um cuidado com o cabelo Eu não sou muito de cuidados com o cabelo Eu não faço nem cantina da... Quase nunca Máscara, então... Nossa, muito de vez em quando É... É... Cuidado Eu não faço... Eu quase nunca uso chapinha Eu uso pouquíssimo secador Eu não pinto Acho que são esses meus cuidados Ai, unha Unha é um desastre Não vou nem falar Ai... Não, tô sem uma sujeira Quais produtos você não consegue ficar sem? Ah, hidratante Batom Hidratante, batom Basicamente são esses Se você me der o hidratante e o batom Eu vou ficar bem feliz Máscara Mas às vezes eu esqueço de passar Então, batom Hidratante E palme Porque a minha boca é bem seca Mas por mais que eu não consiga ficar... Tipo, é uma coisa que eu preciso muito Mas eu nunca sei onde estão Então, eu tô começando a espalhar em todos os lugares Pra realmente sempre tê-los à mão Porque eu sempre preciso Eu nunca acho E me dá um nervoso É... Lip balm Hidratante Batom Acho que é isso Qual é o melhor momento para cuidar da beleza? Eu acho que é a noite Quando eu vou fazer todo aquele ritual Que eu me dedico Aí eu pego, assim Limpo Eu faço os creminhos E aí Uh, uh, uh Lá, lá E às vezes eu começo desde o banho Assim, tipo Eu já limpo no banho Aí eu faço uma escolhação no banho Daí eu saio Daí eu faço uma máscara Gosto disso, assim Acho que geralmente é mais à noite E de domingo Eu tenho mais tempo Qual a sua cor de esmalte preferida? Eu não tenho uma cor de esmalte preferida Porque eu vario muito Mas as cores que eu mais tô gostando agora São nude E assim, lilazinho Que é igual a esse que eu tô usando Qual cor de batom você acha que mais se adapta ao seu gosto? A rainha é muito fácil Vermelho e rosa Antes eu achava que era só o vermelho Mas eu tenho amado o batom rosa Eu tenho muitos E eu amo E eu acho que valoriza Tipo, tudo em mim pula Assim, quando eu uso o batom rosa O olho pula A pele O iluminador Tudo pula Então Eu tenho gostado bastante O que deixa você se sentindo melhor Em relação ao mundo da beleza? Ah, é a coisa que eu mais gosto Que todo mundo quando me pergunta Por que eu quero Por que eu gosto de trabalhar com beleza Eu vou responder a mesma coisa Eu amo beleza Porque É uma coisa Que faz você se sentir melhor Com você mesma É uma Eu acredito na beleza Que não esconde Mas na beleza Tipo, nos produtos Na maquiagem Que não esconde Mas que valoriza O que é melhor em você E E eu acho isso muito legal Eu acho incrível A ideia de que um batom Pode melhorar o seu dia Você passa um batom E você se sente bem Você olha e fala Ai, nossa, que lindo Que ficou Nossa, tô bem Ou tipo, um lápis E fala Nossa, esse lápis Realmente valorizou meu olho Que incrível Acho que são coisas assim Super micro Que fazem uma enorme diferença No dia a dia E eu acho isso incrível Eu amo Trabalhar com beleza Me inspira muito Porque É uma relação de você Com você mesma Além de produto Acho que De ficar comprando É você achar uma coisa Que te faça bem E usar aquilo E você De repente Curtir muito Uma parte sua Do seu rosto E aí você conseguir Chamar a atenção Pra outra É Nossa, eu acho muito legal E não gosto E não gosto de maquiagem Pra esconder Não Pra ficar passando Aquele monte de base E mil coisas Pra você virar outra pessoa Tanto é que eu não Acho a menor graça Naqueles Antes e depois Que quase reconhecer Uma pessoa Porque eu acho que todo mundo É lindo Do jeito que é E a maquiagem Ela tem que realçar O que você é E não mascarar E não fazer outra coisa E não construir outra Máscara por cima Só daí Quando Tipo, óbvio Quando tem casos Tipo, drag queens É super legal E casos De maquiagem artística Mas eu tô falando A maquiagem deve dar real Nossa Assim, dia a dia Sabe Assim ali Todo dia Curta a maquiagem Que realça Que vai deixar você Sentindo bem Com quem você é E não Se querendo Ser outra pessoa Porque todo mundo é lindo E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo rapidinho E das perguntas Da tag E sigam no Instagram No Facebook Lá no Facebook A gente conversa bastante Ai, que bombeira E no Instagram No Facebook E dê um joinha Para esse vídeo Se você gostou E assine o canal E até o próximo vídeo Tchau Meu, essa cultura Daí é muito legal Tipo, é muito suicídio Também Que linda Azul Deus Tchau Tchau Tchau